Bora lá então, hein, pessoal? Mais um vídeo aqui, né, de DBD. No vídeo de hoje, galera, a gente vai fazer uma gameplayzinha, né, com o Jaguar Dart Furioso, velho. Então, bora lá. Estou aqui na conta do Skirt, foi quem me emprestou, né, para fazer uma gameplayzinha com o Jaguar Dart Furioso. Então, muito obrigado ao Skirt, certo? Então, bora lá, cara, explicar agora aqui, né, a buildzinha que eu estou utilizando. Pop, assim que gira o carrossel. Após enganchar um sobrevivente, ó, tem 45 segundos para chutar um gem, e quando chutar o gerador, ele vai regredir 30%. Segunda parquezinha aqui, garantia do morto. Após enganchar um sobrevivente, você ativa a garantia do morto por 25 segundos. Quando um sobrevivente, no caso, né, interromper o conserto de algum gerador antes do fim, a entidade vai bloquear o gerador até o fim da garantia do morto, beleza? No caso ali, do fim da parquezinha aí, né, do Deathslinger, tranquilo? Impasse. Depois que o gerador é reparado, a entidade bloqueia o gerador com maior progresso na partida por 30 segundos, beleza? Quarta parquezinha, gancho do tormento. Ao começo da partida, até 4 ganchos brancos aleatórios, né, cara? Estarão disponíveis no mapa para você enganchar um sobrevivente. Quando você enganchar um sobrevivente em um desses 4 ganchos brancos, o gen com maior progresso na partida vai regredir 20% instantaneamente. Lembrando que você só pode utilizar 4 vezes, né, cara, este gancho branco. Tipo assim, 4 vezes para você ativar o pain res, né, lá nesses geradores com maior progresso, porque você só tem 1 ponto para cada survivor. Você enganchou uma vez o Jake, uma vez a Maggie, uma vez a Nia e uma vez a Kate, já era, a parquezinha acaba, certo? De addons eu estou utilizando aqui mãos decepadas. Sobreviventes perto de um ou outro que esteja rodeado de corvos cruéis também são rodeados de corvos. Então o cara está indo para a Sheck, você joga um corvo nele e ele leva aqueles corvos lá para perto de alguém que está lá na Sheck, faz de quando tem um cara fazendo gerador, aquele cara também será rodeado por corvos cruéis, certo? Outra parquezinha, parquezinha não, perdão. Outro addonzinho aqui é o sino de prata. Quando corvos cruéis rodeiam um sobrevivente, ele é afetado pelo efeito do estado alheio, né? Ele fica sem aquela segurança, né, dos meus batimentos cardíacos, certo? Eu joguei um corvo nele, ele só vai saber que eu estou chegando próximo a ele quando eu estiver basicamente, tipo, muito próximo a ele. Porque ele não vai ter mais aquele batimento cardíaco que vai ficando fraquinho, forte, forte. Aí ele vai saber que eu estou chegando próximo. Quando ele estiver com os corvos cruéis, ele não vai ter essa segurança, certo? Caiu quatro botes aqui, então eu já volto sem que achar uma partidinha, né? Fraude! Vamos lá, vamos lá, hein? Pior que aqui está sem o som, né? O som que tem lá no PC dessa skin. Que é um som muito louco, velho. Olha lá. Olha, tem um cara aqui atrás, tinha. Ok, ele tinha leite. Nem vale a pena ir nele, eu acho. Vai ter gente lá naquele gênio. No! Caralho, velho, sumiu geral. Caralho, caralho, sumiu geral. Pegou de novo. Ah, tá. Que ele desviou. Rapaz. Vou tomar três gênio nessa brincadeira aqui. Você quer apostar com ele? Mesmo com o build anti-gênio, você toma gênio. Você vai falar O que? É isso mesmo? É isso mesmo, né? Porque o jogo é assim, né? Ainda mais eu que não sou um main artista Fica ainda mais complicado Já tem outro gen que é avançado Tomou hit Pelo menos isso, né? Ok, ela Desviou Menos mal, né? Cara, eu vou lá dar pop no gen que ela tava Que é esse daqui, ó A gente já tá bem avançado Deixa eu ver onde é que tem mais gente Então tinha um cara aqui já Falou que já passou pro save, velho Que isso Ah, você tá de sacanagem, não pega Que isso, bagulho Em cima do cara e não pega Olha, ele desviou agora Bem que ele só foi reto, né? É que ele cai, ele trollou aqui, né? Que bom E já foi outro gen, hein? Aquele era o gen com o maior progresso? Mano, tem alguém campando a porra dos meus ganchos, velho Que ódio que eu tenho disso, cara Carrete calor Ok, daqui a pouco Ok, daqui a pouco ela não consegue Sair Foda que já tem outro gen já em avanço, né? Eu preciso colocar um no scord, velho Aqui, ó, tem um scord aqui Cara, mesmo com o build anti-gen Tu leva muito gen, cara Tem jeito É impossível Tu se safar disso Peguei, God Deu bom pra caralho Só esperar carregar o corvo agora Ele vai ter que parar de jogar os bagulhos Senão ele vai cair Nossa, caralho, velho Pra onde é que foi meu outro corvo Que eu coloquei aqui nessa direção Caralho, velho Aí foi de fuder Nossa, olha isso, mano Os caras estão roxando muito gen, cara Tipo, muito gen Ela correu reto só Meu corvo tá demorando pra caralho Pra voltar, velho Engoli a mente dele Eu não sou nem um main artista, viu, pessoal Lembrando aqui, tá? Só sei jogar o básico do básico com boneco Mano, mas é que esses caras aqui tão roxando gen igual louco aí estão, velho Puta merda Eu nunca vi Sair tanto gen assim, velho É minha vida Ok, vale a pena ficar nela Eu coloco ela no pop aqui No pop não, no gen ali, né No gancho, caralho Falando tudo errado Coloco ela no gancho e dou o pop no gen Ali já tá avançadão, velho Quando eu vou jogar com os aleatórios Meu time não faz gen, não, velho Rapaz Tá algum dia errado aqui, hein Ok, o cara tava aqui em cima No caso era ele Ok, eu vou ter que voltar pra cá Não posso Deixar alguém salvar ali sem eu comitar outra chaser, velho Caso tipo essa daqui, ó Ok, ela trollou Mano, o corvo tava do lado do cara e o corvo não pegou, vocês viram isso? Ai, se derrubou bem rápido Não, more O pessoal sabe jogar contra o artista, velho Nossa, se eu tivesse sem impasse Sem asperg de gente gen, já tinha, essa parte já tinha indo pro ralo Certeza absoluta Tipo, certeza Impasse fez a boa, ficou bloqueando o gen com maior progresso toda hora Os caras estão ali, acabei de ver Não pegou Não pegou Não morre ainda Tô de morre, né Cara, eu tenho duas stacks no scord Ainda dá pra fazer uma gameplay que boa O problema, pessoal Que eu não tô conseguindo Fazer mais de uma partida de killer, velho Porque tá demorando muito tempo pra achar, velho Partida Tipo, muito tempo mesmo Ó, já salvou O pessoal tá muito ligeiro, velho Olha isso, mano Esse cara fazendo double heal Embaixo da minha cara aqui Só quebrar Só quebrar Só quebrar Aí é foda, né Acertar a curva desse jeito aqui é zoado Sei nem porque que eu tentei Ok Ok Nossa, ainda pegou God Ah, você tá zoando, cara Joguei o curvo em cima dela, não, beleza Isso é triste jogar de artista Tu joga o curvo em cima do cara E o curvo conta como se tivesse passado do lado, velho Isso daí é complicado Agora que tem um cara que nem tomou gancho, velho Peguei um cara lá Nossa, pra não ter como ver porra nenhuma, velho Nem sei quem que eu peguei Acho que foi a... Acho que foi a Fang, velho Peguei também Peguei de novo O cara tá lá no gancho, então tá tranquilo Posso pegar a Chase com ela Se o outro não salvar, o outro vai morrer no gancho Eu tenho que acertar um corvo só, mano Não sei porque que eu tô jogando dois corvos Aí demora muito mais tempo pra carregar Ela vai ficar aqui? Não, ela só... Oh, porra Oh, o cara morreu no gancho Tá safe Nossa, meu jogo travou, mano Caraca, esse jogo me dá um ódio Porque às vezes fica carregando Uma bolinha aqui embaixo, ó Onde tava a sede de sangue E eu não consigo dar... Como é que fala? Não consigo dar hit Não consigo jogar curva nem nada, velho Isso daí é triste É triste, irmão Mas ainda consegui ganhar, ó Foi uma partida complicada, velho Caraca, isso que bonito, velho Só não tem os sons, né Que tem lá no PC Essas skins, essas skins, elas têm os sons diferenciados, velho O problema é que aqui no mobile eu não tenho Nossa, que sorte Nasceu atrás Gameplay, velho Consegui 4 kills ainda Caraca, essa buildzinha aqui tava boa, hein, cara Sem essa build aqui eu ia perder Certeza absoluta Tipo, eu tenho certeza absoluta Que eu ia perder, cara Porque, mano Impasse com... Com garantia do morto Garantia do morto é muito bom, velho Muito, muito bom mesmo Agora tem que achar a fengue Eu não sei se ela tinha chave Acho que não Acho que a fengue não tinha chave Certo? Vamos ver o que vai dar aqui agora, né Se eu vou conseguir achar a fenguezinha Se ela vai meter o pé pelo portão de alguma forma Não achei ela Como é que tá, filha? Ok Vamos de morizinha Vamos de morizinha, filho, de novo Do jaguadarte GG, pô Caraca, que partida difícil, irmão Os caras fizeram muito... Nossa, quase... Cara, o Poppy salvou Tipo, todas as percas que estavam nessa build aqui Salvou a PT, velho Meu Deus do céu Que isso O gen tava indo muito rápido Deixa eu ver o... Nossa, irmão O único cara que não fez gen direito aqui Foi o... O carinha aqui, né O de baixo aqui, ó Fez 103 segundos de chase Thiago Marvel Mano, os caras fizeram muito gen, mano Esses dois aqui, ó Bem que eu tava achando estranho, mano Tava fazendo muito gerador mesmo, cara Deixa eu ver se a outra... Ela tava com a perk dela, ó A desgramada da... Da Harry, velho O pessoal tava de off the record A Diana Caramba, o gen tava indo muito rápido, cara Mas é isso então, hein, pessoal Espero que tenham curtido a gameplayzinha, certo? Com a artista Eu não sou muito bom com ela, certo? Eu não sou main artista Eu jogo muito pouco com ela Mas eu sei que ela é um killer Tipo, extremamente forte aqui no mobile Na mão de quem sabe utilizar Se tu for um main artista bom aqui no mobile Tu faz uma chase de 15 segundos Ou até menos, entendeu? Porque o boneco, ele é bem embaçado Ele é bem forte Então, é insanamente cabuloso Certo? Valeu aí ao Skirt, né Foi quem me emprestou a conta Para fazer uma gameplayzinha de Jaguar Dart E a gente se vê no próximo vídeo Galera, lembrando que hoje tem um instrique Aqui no canal, na parte da tarde Fui!